Se você é de rodar ou se é de bater tambor Faça o favor, tome um banho de amor Tome um banho de amor Um banho de cachoeira, vai levantar Acaba qualquer canseira Banho de mar, é bom pra descarregar Um banho de cachoeira, vai levantar Acaba qualquer canseira Banho de mar, é bom pra descarregar Mas por favor, tome um banho de amor Mas por favor, tome um banho de amor Se você é de rodar ou se é de bater tambor Faça o favor, tome um banho de amor Tome um banho de amor Vobô Maria me ensinou, eu aprendi a preparar Um banho de rosas brancas pra clarear Vobô Maria me ensinou, que é muito bom, muito legal Tomar um banho de ervas, tomar um banho de sal Uns tomam banho de lua, uns tomam banho de sol Uns tomam banho de chuva lá no quintal Mas pra se ter a certeza, que um banho só traz axé Seja banho de cheiro, banho de arruda, banho de guiné É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé Um banho de cachoeira, um banho de cachoeira Vai levantar, acaba qualquer canseira Banho de cachoeira, um banho de cachoeira Mas por favor, tome um banho de amor Mas por favor, tome um banho de amor Se você derrotar ou se é de bater tambor Faça o favor, tome um banho de amor Tome um banho de amor Vovó Maria me ensinou Eu aprendi a preparar Banho de rosas brancas pra clarear Vovó Maria me ensinou É muito bom, muito legal Tomar um banho de ervas, tomar um banho de sal Uns tomam banho de lua Uns tomam banho de sol Uns tomam banho de chuva lá no quintal Mas pra se ter a certeza que o banho só traz a fé Seja banho de cheiro, banho de arruda, banho de guiné É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé É, um banho de cachoeira Um banho de cachoeira vai levantar Acaba qualquer canseira Banho de mar é bom pra descarrega Mas por favor, tome um banho de amor Mas por favor, tome um banho de amor Se você é na quarta-feira Vai lá na pedreira do meu Vai chancor, faça um favor Tome um banho de amor Tome um banho de amor Se você é de Angola, é de Queto ou de Nagor Faça um favor Tome um banho de amor Tome um banho de amor Se você é de Rodar Ou se é de Bater Tão cor, faça um favor Tome um banho de amor Tome um banho de amor Um banho de cachoeira Acaba qualquer canseira Tome um banho de cachoeira